Ah está um belo dia para fazer um tutorial de programação Ok pessoal, meu nome é André, sejam bem vindos a mais um vídeo Estou aqui para mostrar uma curiosidade sobre C Sharp É assim, temos... o que eu vos quero mostrar é um programa que eu estou a fazer Que utiliza uma função que eu vou falar agora É assim, por exemplo, temos um método booleano Eu vou aqui onde está o método para vos mostrar Temos aqui um método booleano E queremos retornar dois valores Mas nós não podemos Porquê? Porque só podemos retornar um valor booleano Então como é que fazemos para conseguir dois valores? É assim, eu tenho aqui um programa de registro civil E eu quero que ele verifique se esse utilizador existe E associe a uma variável esse utilizador O que é que nós temos que fazer? É assim, temos aqui as três... Temos aqui três parâmetros do tipo... Esta é uma lista e esta aqui são duas strings E temos aqui um que diz OutUserToLogging É assim, primeiro eu vou-vos explicar para que é que serve esta função Isto aqui vai verificar se existe na base de dados o utilizador O utilizador que tem o nome e a palavra-passo correspondente às duas caixas de texto E vai retornar o utilizador e o parâmetro booleano Então para que é que serve este Out? Este Out é para associar uma variável de saída Out significa saída Vai associar um utilizador O utilizador correspondente a esta variável Vai retornar um valor verdadeiro Mas antes, portanto Vamos agora onde está o método O método está aqui nesta classe Temos aqui, vou-vos explicar uma coisa A variável que vocês associem a um parâmetro Out Vocês são obrigados Primeiro a declará-la No método No método Vocês sois obrigados Porque senão vai-vos dar um erro E agora eu vou explicar Agora está aqui Está aqui a nova associação E quando é que esta associação acontece? Acontece quando o nome do utilizador for igual ao nome do parâmetro name E igual E o password for igual ao password do parâmetro name Ele aqui associação E ele aqui associa Depois retorna Retorna verdadeiro E temos aqui o utilizador É uma boa forma de buscar valores a métodos booleanos Mas vocês também podiam fazer isto com inteiros Podem fazer com qualquer tipo de método Vamos experimentar aqui o programa Vê? É pronto pessoal É isto o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já estou quase A acabar a minha época de testes É já nesta semana que acaba Provavelmente já poderei trazer mais vídeos Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem like Comentem E subscrevam-se E até ao próximo vídeo